Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para a minha dor, não queria saber do meu amor E agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora todo o amor que eu te dei, fez pra minha vida um inferno pro seu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para a minha dor, não queria saber do meu amor E agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora todo o amor que eu te dei, fez pra minha vida um inferno pro seu coração Eu te amei como ninguém mais sofreu Eu te amei como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais sofreu Eu te amei como ninguém mais sofreu Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais sofreu Eu te amei como ninguém mais sofreu Legenda Adriana Zanotto